Relíquia Eagle Relíquia Eagle 3 fenômenos, 3 ganhadores de grande prêmio Relíquia vencedora daqui do Estrela da Velocidade Acapulco, ganhador do Porto Aporã Bacharel Leite, vencedor do Paraguai Detentor de dois recordes em duas distâncias, diferente Ganhador do Ibiqui Portanto, 3 feras que vão se deslagrar Daí a apresentação de Relíquia Eagle Iniciamos a apresentação de Bacharel Leite Macho alazão 53 quilos O filho do Granit Lake Na Megane Risa De criação do Aração Mateus De propriedade do Estúdio Virgem de Carmen Ele representa o Coronel Ovedo no Paraguai G. Gonzalez é o seu treinador E o E. Torres é o joque Bacharel Leite número 2 do campo oficial Por conta do Estúdio Virgem de Carmen E representa o Coronel Ovedo Tá aí, senhores Bacharel Leite Animal que detém dois recordes, duas distâncias diferentes Tá aí, senhores Bacharel Leite Por conta do Estúdio Virgem de Carmen Vencedor do Ibiqui Vencedor do Ibiqui Tá aí, senhores Cavaleiro é o Jockey Tá aí, senhores Corona Capulco Três do campo oficial Vencedor do Grande Prêmio em Ponta Porã Macho Castanho 53 quilos Filho do Jazz Luziana Blue Na Separatice Corona Aras Finlândia é o seu criador O Estúdio Baitac é o seu proprietário Ele representa Cuiabá no Mato Grosso Peralires é o seu treinador E dê cavaleiro ao Jockey Tá aí